Eita velho, olha que top, vocês vão lembrar de algum jogo já com isso aqui, eu controlando esse bichão aqui, com certeza vocês vão lembrar de um jogo, possivelmente o melhor de todos né, igual de afuar na alta filhote, caraca mano, meu deus do céu, que jogo é esse cara, olha velho Salve galera, Android Zero, aqui quem fala é o Diego, sejam bem vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android, bom galera, estamos aqui com o super lançamento de Blade 2, sim cara, caraca mano, esse jogo top demais, muito épico que eu estou aguardando há um ano velho, estou aguardando esse jogo aí desde o ano passado, mano quando eu soube desse jogo, quando eu vi ele pela primeira vez eu me apaixonei velho Não tem como não se apaixonar por esse jogo, meu deus, esse jogo é muito, mas é muito top velho, é muito top mesmo, e hoje eu estou trazendo para vocês, caras, estou aqui mais uma vez madrugando, para trazer um game para vocês, esse jogo eu tenho certeza que ele vai ser um super lançamento, esse jogo vai estourar no Youtube velho, vai parar em todos os canais, e com certeza ele tinha que passar aqui pelo Android Zero, beleza? E vocês vão estar conhecendo aqui, vou estar fazendo uma gameplay desse jogo épico mano, esse jogo aqui é fantástico demais velho, meu deus do céu, só mira no gráfico desse jogo, cara você vai gostar demais, você vai ver, isso e sim é um jogo de verdade velho, meu deus, é o melhor jogo de ação que existe no momento velho, dá uma olhada Meu deus do céu velho, vamos lá, estou jogando a primeira vez, estou até meio emocionado velho, jogando isso aqui a primeira vez Parece até criança velho, nossa, olha os bichos feios pra caramba, bora lá velho, meu deus do céu, olha aqui, olha que top Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, tá? Vai ficar lindão, beleza, bora lá Mano, esse jogo aqui é coreano, cara, ele está totalmente coreano aqui, mas mano, eu não estou nem aí velho, é só a emoção de estar jogando isso aqui Caraca velho, olha os gráficos desse game, tá fantástico Eu vou trocar de personagem, vamos lá, vamos dar uma avançada aqui Eita velho, olha que top, olha que top, vamos lá Opa Caramba, que top velho Bora lá, acho que deve trocar pro terceiro personagem agora, velho Nossa velho, olha só, olha, trocou isso aí Mostrando um pouquinho de cada personagem essa abertura aqui, tá? Nossa mano, que gráfico, vamos lá, vamos Eita, isso aqui já vem com os skills, ó, pra gente ver melhor Beleza Nossa mano, olha isso aqui Rapaz, que isso, cara Mano do céu, eu estou bobo aqui, cara Caraca velho, agora já conseguiu liberado, primeiro não tinha Olha o bichão aqui, ó Eita velho, olha que top Isso aqui, vocês vão lembrar de algum jogo já com isso aqui Eu controlando esse bichão aqui, com certeza vocês vão lembrar de um jogo Possivelmente o melhor de todos, né? Igual de afuar na alta, filhote Caraca mano, meu Deus do céu Que jogo é esse, cara? Olha, velho Caraca, mano, que game play é essa aqui, cara? Tu é doido? Mano, que jogo é esse, cara? Não é possível Ih, agora vai todo mundo se encontrar aqui Olha, nossa Mano, e fica vibrando, cara Eita Eita Nossa velho, eu sinceramente, eu não sei qual opção eu vou jogar não Não, não é possível Não, não é possível Caraca velho, lembrando aí que é uma coisa de beta Como está dizendo aqui, cara Meu Deus do céu Deixa eu recolher aqui Meus itens Cara, eu vou jogar esse jogo aqui Esse beta aqui Até não poder mais Que jogo Insano, velho Eita Vem! 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 Bom, estamos partindo aqui para o que seria o primeiro estágio. Obviamente deve ser algum tutorial só para a gente estar mesmo conhecendo aí e tendo um pouco mais de jogabilidade. Beleza. Provavelmente essa fase aqui está pequena, né? Por conta disso, detalhe. Olha, velho! Esse personagem aqui é muito top. Olha os efeitos das skills dele. São muito épicas. Lembrando que... Eita, velho! Lembrando que aqui na lateral superior esquerda você vai trocar de personagem, né? Nossa, velho! O personagem já chega já estrondando. Muito top, velho! O jogo está blindão. Está lindo demais, filhotes. Está lindo demais. Vamos ver. Vamos testar aqui algumas skills. Olha, velho! Que top! Tem esse botão aqui que você dá essa finalização no personagem. Igual é no God of War. Está muito bonito isso aqui. E aqui já vai vir o boss para a gente estar conhecendo, né? Vendo como é que vai funcionar o sistema do game, beleza? Provavelmente, com certeza, né? As fases ficam maiores no decorrer do game, tá? Não vai ser esse joguinho de deu dois passos para frente e chegou no boss, não. Não estou dizendo que o jogo é de mundo aberto. Estou dizendo que vamos contar com fases maiores do que essa que vocês estão vendo. Esse aqui é o primeiro estágio, basicamente, como aquele tutorial que a gente já conhece de todo o game. Então, cara, o jogo está fantástico demais. O jogo está muito bonito. Realmente, os efeitos capricharam para caramba, né? Unreal e Guinea 4, como vocês sabem, sempre esculacha muito graficamente e jogabilidade. O jogo está todo bonito. Vou estar mostrando para vocês aqui o lobby do jogo. Para vocês estarem conhecendo. Aí peguei level com os personagens. As devem estar falando, caramba, drogas. Como os personagens já estão nesse level e você está jogando a primeira fase? Sim, eu já dei uma conferida rápida aqui, antes em algumas coisas, para eu estar podendo mostrar para vocês de uma forma bem melhor e explicando bacana. E é isso aí, galera. Esse aqui é o nosso lobby do game. Aqui você vai selecionar o personagem que você quer deixar no lobby. Lembrando que o personagem que tem customizações no game, tá? Os personagens, você pode ir alterando as roupas e tudo mais no decorrer. Você tem aqui a sua bag, onde consta todos os itens que você pegou. E, por sinal, tem até um item aqui para equipar nela. Uma arma. Show de bola. Olha como é que customiza. Realmente customiza tudo, tá? Está mostrando aqui nela rapidinho. Vou só trocar uma roupa aqui para vocês verem que realmente customiza. Aí, ó. Show de bola. Beleza? Então vou botar aqui que eu estava já antes, porque me dá mais status. E é isso aí, galera. Basicamente, esse é o nosso game. O game está maneiro para caramba. E caso tenha alguma dúvida, caso queiram que eu traga algum vídeo explicando mais alguma coisa sobre o game. Caso queiram que eu traga gameplay, tá? Sobre mais coisas do game. É só vocês estarem deixando aí nos comentários. É isso aí. Você que está chegando agora no canal, cara. Não dá mole. Corre lá. Já sapeca já no like. Se inscreve no canal e super, super ativa o sininho, cara. Para quê? Para que você não perca nenhuma novidade. A gente está contando com novidade super demais. Todo vídeo nosso está sendo muito interessante. A gente sempre busca novidade. Mais uma vez, estou madrugando para trazer um vídeo sensacional para vocês. Então, vocês vão acordar. Já vai ter um vídeo aí. 7 horas da manhã. Sei lá. A hora que vocês forem acordar vai ter um vídeo sensacional para vocês. Beleza, galera? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like. E valeu!